... Vou ser distribuído. Finalmente podem... Dinheiro, o suficiente para ele, o suficiente para ele, o suficiente para ele, o primeiro para que se paguem as dívidas das câmeras ou das juntas dos exigentes. Nós, trabalhadores, a câmeras da segurança da segurança, com esse dinheiro não poderão pagar o nosso dinheiro. Seguir as pedras não se querem dívidas, esse dinheiro sempre pagado. Estarmos aqui para dizer que o primeiro-ministro está a roubar aos trabalhadores para meter no bolso dos patrões. Está a roubar diretamente aos trabalhadores para meter no bolso do patrão. E por isso se compreende que todos nós podemos aqui dizer que é o metodo que está a roubar o trabalho. Que é o pagamento dos feriados. Uma conquista dos trabalhadores da hotelaria é agora destruída por este pecado laboral do governo que põe em causa todos os direitos dos trabalhadores. Por isso estamos aqui a protestar e quero saudar mais uma vez a todos os trabalhadores aqui presentes e que estão em luta contra esta política, contra este governo e por uma política diferente que desenvolva o país, crie emprego e que torne o país mais publicista, solidário, igualitário e justiça social. É de recordar aqui que desde 2008 que não há aumentos salariais para os trabalhadores da administração local. O doméstico está a roubar, é de recordar, é de recordar, é preciso, é urgente, é preciso, é urgente, é preciso, é urgente. o o o o o o o o o Com o Paço os mandando, o País vai sofundando! O País está lá! Este País está lá! Com o Paço os mandando! O País vai sofundando! Com o Paço os mandando! 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 A Polícia também está a fazer com a presença! É aquele ganho! Já o treve para o outro! Não é aquele que está ali! É aquele que está ali no meio! É aquele que está ali no meio! Com o semestre! O Renato Angelo! Não é aquele que está ali no meio! Aula! Entre! É aquele ali é de sindicato! Você só está me indo às costas de ali do sindicato! Camaradas e amigos! Gostaria de começar a minha intervenção, desde já desalentando a justiça da marcação da grande geral pela CGTP e da Sindical Nacional, a nossa gloriosa Central Sindical Portuguesa. Todos os saberes, camaradas, que ao longo dos últimos dias foram tirados diversos obstáculos para que esta greve não tivesse leite, estão hoje aqui, se tiveram os pinheiros de greve, para que um destabele. Caros camaradas e amigos, viemos aqui à Praça dos Leões, porque estando aqui o senhor primeiro que está a fazer aos portugueses, não se evita aqui. Na verdade, também são os jovens as principais vítimas desta política e por isso respondem com convicção e muito mais pequeno o cada vez mais curto salário. Mesmo assim, o mandato está no Estado. É da vez mais evidência que a política de direita subverte os ideais, direitos e garantias alcançados por valores democráticos e em separada e com os actos. É imperioso, portanto, separar o programa de aversão do governo aos governadores. Até aí.